Sa vida, sa vida, sa vedra, meu passado, passador, oh piada, meu futuro do presente, oh cilada, oh meu povo, minha gente, oh que nada, meu futuro passador, oh piada. Sa vida, sa vedra, sa vida, sa vedra, sa vida, sa vidra, sa vida, sa vidra, 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 sa vidra. Piuada, reclama má, que tem tempo, tem, sem de jeito que não tem força nem pra murmurar. Eu tive a visagem, Tonho, vi que a gente vai morfar aqui nesse meio de mundo, olha pra gente se acabando, melhor que a gente faz é rirar longe, aqui não tem futuro, melhor procurar no conhecimento do mundo, onde começa a ser desigual dali toda. Oxe, Davi, desde que o mundo é mundo e vai se adiantar pra que se danar por aí no mundo, Davi? Adianta! Adianta sim. A minha missão é maior, Tonho. Quem sabe é tua também. Pra acertar tem que tentar. E pode errar. Né? Então vai acertar, Davi! Que avécha! Eu vou avisar a dona tia e a tia dela que vamos arrumar meio devido a nossa frente. Miseira! Miseira! Vai pra onde, Davi? Vai pra onde, Davi? Que é a queda, Davi? Pera aí, Davi! O mundo não tem o que dar, não, Davi! Pera, Davi! Eu pronome Davi Andante A flor amarela Na beira da estrada Diz da minha aldeia Caramã chamada Canto de descanso Manso na pisada Corro a Espanha inteira Pra não darem nada É o infinito, não é? É! É infinito, eu não sei não. Mas quem não tem fim é ele. É, é isso mesmo. Acorda, Davi! Da minha aldeia, vejo quando a terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui, na minha casa, no cimo deste alteiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave. Escondem o horizonte e empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos podem nos dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. O passado passador O toada O passado de toada O piada O passado de viajante O toada O toada de toada O viagem O viagem de passada O toada O toada da piada O viagem O a certeza da chegada O viagem É por aí, vamos lá. Na toada da chegada O viagem O passada da viagem O chegada O toada da piada O piada O piada da chegada Meu passado passador O boiada Meu passado de passante O toada O passada O passarada Quem me dera Que eu fosse o chobus A margem do rio E tivesse só o céu por cima E a água por baixo Quem me dera Que eu fosse o burro do moleiro E que ele me batesse Me estimasse Antes isso que ser O que atravessa Vida Olhando para trás De se tendo pena Olhando para trás De se tendo pena Quando não te tinha Amava a natureza Como um monge calma a Cristo Agora amo a natureza Como um monge calma a Virgem Maria Religiosamente a meu modo Como o Dante Mas de outra maneira Mais como vida e próxima Vejo melhor os rios Quando vou contigo Pelos campos Até a beira dos rios Sentado a teu lado Reparando nas nuvens Reparo nelas melhor Tu não me tiraste A natureza Tu mudaste a natureza Trouxeste minha natureza Para o pé de mim Por tu existires Vejo a melhor Mas a mesma Por tu me amares Amo-a do mesmo modo Mas mais Por tu me escolheres Para te ter e te amar Os meus olhos Fitaram-na mais demoradamente Sobre todas as coisas Não me arrependo Do que fui outrora Porque ainda o sou Por tu me amares Sóbre todas as coisas Não me arrependo Isso fica Se venha Para todas as coisas Por tu me amares F險 Noioni A CIDADE NO BRASIL 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 Fica por uma outra hora aí Fica por uma outra hora Vamos, Davi, Deus lhe pague, viu? Deus lhe pague? Ó, a porteira do mundo é grande É aberta pra todo mundo Só não vê quem não quer A CIDADE NO BRASIL O meu medo de partir É cair no esquecimento Isso que hoje é sentimento Virar a fumaça e pó Antes que eu me torne só Vou guardar-te numa lua Tu pode até ser macho E ter fama de amassador de jumento Lá pras bandas do roçado seco Mas a gente é feito duas mariposas Ao redor da luz, Davi A gente não se senta Na mesma mesa de quem tem arame, não A gente é assim A gente é meio homem A honra pequena Sem posse nenhuma Terra ganhou destino Casa de família pra ela e pra tia Pois fica sabendo que eu tenho mais do que isso Tem uma alma protegida, rapaz Tem uma poesia de cantador Feito canto de patativa Vem no sangue, ó No sangue Da terra do nosso senhor E se a gente tiver chapaçada A gente pega lá pela chã Tem que saber cantar e contar, doutor de poesia Eu sei como é Eu conheço o Mirés Real E conheço o Recife Coisa que tu não conhece ainda Quando eu me for embora Por favor, não choras não Leva flores nos seus braços Pra enfeitar a estação E desejes boa sorte Quando eu entrar no trem E partir rumo ao norte Meu bem E lá vou eu E lá vou eu Desse besta da ciranda Quem me amava me esqueceu E lá vou eu E lá vou eu E vai vir nessa roda Tanta gente se vê Vou sentar minha janela Pra te ver última vez Vou tentar plantar sorriso Nos seus olhos de aridez Vou tocar a tua mão Que o destino perfumou Sussurrando uma canção Amor Saiba Se vai pegar outros ? ? E? ? 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 E aí E aí No meio da estrada No meio da vaga Em qualquer lugar Tá pra onde, caboclo? Eu Eu vim de Aliança Nazaré De Tava pra lá, homem Tava pra lá Eu venho de caminhada De caminhada É a concentração, né? É a concentração A festa do povo vai chegando Vai chegando Eu venho pela estrada assim Meu azogado Atravessei um mar de cana Pense Faz dia que eu não paro Pra esfriar a sombra Caboclo, a gente tá seguindo pra lá No rumo de onde o senhor vem E o que é isso, caboclo? Isso aqui É azogui Pófra, aguardente E limão É pra aguentar A pancada Os quatro cantos O muro, menino Só se for azogado Se não for azogado Não aguenta não Você quer? Eu tenho um recado De cuidado Pra quem anda assim Meio solto No meio do mundo Longe dos abismos das coisas É azogado que eu vou De peito aberto A mão do mundo A de fronte quente Com o muro da vida Acabou o caminhante Já vi desgraça Já vi miséria Mas ainda há quem sorrir Né, caboclo? Ainda há brincante Há quem brinca É certo É certo É certo Mas é preciso Cuidado O caminho é perigoso De surpresa É toda a vida Por isso que eu ando azogado E deixo tu azogado também Volta a ser menino Quem anda assim Tem empate assim pelo mundo A proteção do alto Pra quem tem ainda no peito Inocência Na bomba do peito Caboclo A conversa tá boa Mas já fica tarde É A estrada tem muita coisa Aí pra se ver Meu amigo aqui É cheio de prosa Vamos nessa Colocar a guarita Na cidade mais perto Que a gente ainda chega hoje No Recife Vamos simbora Então simbora Acabou o gulão Tem caminho para caminhar Acabou o gulão Tem caminho para caminhar Mas quando eu pego Mas eu vou Amor, amor, amor Mas eu pego Mas eu vou Amor, amor, amor E o mano pega Mais de amor Amor, amor, amor Pega mais de amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Música Você não se cansa não, rapaz, de se carregar esse farro todo dia? Do jeito que eu vivo, moço, camarada! Qualquer motivo é motivo de alegria, eu não vivo esperando nada não. Nunca que vier outra coisa, a vida é só isso. Outra coisa se é comigo, nunca pode ser. Então escolher fazer o quê? Nesse bolo de terra, é só escolher isso aí. Eu não sei de nada não, que eu sou um moço. Você que é o vivo, que resolva. Eu agora somente me devio. Música 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 Eu, pronome, Davi Andante. Madrugado nas latitudes distantes. Dos lampiões, a luz elétrica acompanha o que as horas contam nessa dimensão de coisas tontas, que é decifrar o insondável. A vida, a ávida, a ave a ribaçã, rasga esse azul palidamente celeste. E hoje é uma manhã como as outras. Uma manhã previamente pronta. Pouso máscara sobre a face, cubra a face, cubra a cara. Quando assim sou facetas, sou caretas, sou mais um. Mas sou milhares, e assim sou passista, o brincante mais oculto dos brinquedos. Capitão de muitos segredos, sou eu mesmo em instantes. Que a eternidade se partilha, sou eu quem segue as trilhas, sonhos e dores. Todos os sonhos do mundo no meu peito. O futuro é um cego sem guia, atravessando a rua. São carros, os de cara se clorou. As missões, mortos de morte e sorte de pé. Testes pedintes de pé, dentes são carros. Os de cara se clorou. As missões, mortos de morte e sorte de pé. Testes pedintes de pé, dentes. Não cego sem guia, atravessando a rua. Não cego sem guia, atravessando a rua. Tivo, lado pro outro as faces. Da mesma moeda de olhos. Fechados pro mundo. Pessoal, as sede. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é fêmea, não é macho Não é crime, nem castigo Não é trono, nem capacho Nem amor, nem inimigo Não é peito, nem umbigo Não é mão, tampouco é pé Não é joio, não é trigo Não é faca, nem culé Não é farsa, não é fé Nunca fome ou fatura Não é mole, não é dura Não é peixe, ó gereré É a noite É o dia, o mistério que te faz Uma breve litania é a noite É o dia, o mistério que te faz Uma breve litania é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania Não é festa, nem velório Não é monte, nem é vida Oratório, avenida Encherida ou quieta Não afrouxa, não aperta Nem te beija, nem te larga Não é mel, mas não te amarga Nem é culpa, nem é meta Não é arco, não é seta Não é Deus, não é diabo Não é cara, não é rabo Mas ninguém diz o que é Não sou nada, nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, não é fêmea, não é macho Não é crime, nem castigo Não é trono, nem capaço Nem amor, nem inimigo Não é peito, nem um bico Não é mão, tampouco é pé Não é joio, não é trigo Não é faca, nem colher Trago em meu coração, como no cofre Que não se pode fechar de cheio Todos os lugares onde estive E tudo isso, que é tanto É pouco para o que quero É a noite, é o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite É o dia, é o mistério que te faz Uma breve litania, é a noite Meu passado passador Davi Andante Davi, deve ditar muitas léguas daqui Longe, longe Saiu para bater perna Escolher destino, sina no outro canto No outro lugar, longe daqui O amigo Tonho dele foi para um lado E ele para o outro, mas a Doroteia dele Ô menino A vida é a noite Acontece das minhas vistas E um margueiro fez-se um cavaleiro forte Perdi a condição dos acontecidos Um azedo em trave pelas entranhas Uma clave pálida ditam tons das idas Vou como este rio Assim sendo, assim sigo Sem eira, sem esteio Serpenteia a veia viva do destino As vezes repito continuamente Muitas dores sobranceiras Em certas palavras difíceis Abrigo é o alento no peito Vetor dos sentidos contra o desdém Ou o desprezo de quem mira Davi O andante, como o nômade Farasteiro da margem do rio O que é que se desprezo de quem? O que é que se desprezo de quem? O que é que se desprezo? Não vai ficar parado Não vai ficar parado Legenda Adriana Zanotto Meu melhor poema ficou num borrão surrado Espiral antigo desde quando sigo por onde vem Ficou para trás na estrada onde por vezes parei O meu melhor poema o professor José não leu O deixei riscado nas paredes Meu melhor poema, minha guia, minha volta de aço O meu poema estreito, visceral e medido Restaram palavras soltas Ecoadas sobre o tempo na margem da leitura Não impressas Acordei choroso, meio-dia Quando fiz trinta anos E meu poema brotou pleno Forma e forma irregular No meio da vida Mas não foi possível o seu registro O poema veio numa aparição avulsa e extrema E eu prostrado sem papel para a pena e o tinteiro Ficou escrito Tatuado Surge inteiro Que possa eu cantar em versos vários dos unidos da espada em sangue e caminho Os transportais de peitos dilatados Do escudo solitário em guerra sem fim Quando a tormenta matou nem da paz E o tremor de horas se desfaz E o laurel de flores vem e cai com balidas Sobre o chão de tumbas e de dor A poesia que o vento faz Do silêncio que ficou pra trás Das ruínas de o céu machado Com o lido entremeado em contas de horror O� OÒ 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Esta cidade parece um poema Em qual esquina você pode estar Atrás da orquestra Desse cordão Sentada em alguma janela Pulando no meio da multidão Toda alegria no ar Esperiei de encontrar você No carnaval É carnaval Todos fazem varulho Eu gostaria de poder cantar E encontrar E abraçar É você Na fantasia... É um cordão de sonhos cheios de muitas canções Notícias de sonhos que se escreve em cordel Se entoa em corais Se divide em cordões Meu coração Uma brasa que acesa Rede viva Alteia a luz do dia Numa praça de gentes Marco primeiro Fundante Como antigamente Era preciso viver a cidade Meu cavaleiro Prolongar a festa Exaltar os instantes Vim, viandante, Doroteia Por estreitos e beiras Veredas, ribeiras e o rio Na minha sina sem sossego Longas avenidas Fervi o verbo no peito No alçapão da tua saudade passarinheira Ainda fervo Chega que topei na tua procura Corri essa terra inteira Agora do meu desejo Se engarregata na alegria que sinto Ver o mar imenso Derradeiro limite que temos Atrás da orquestra Nesse cordão Sentada em alguma janela Pulando no meio da multidão Toda alegria no ar Esperiei de encontrar você No carnaval Confesso aos meus botões Aponta na minha sombra Ladeando os meus passos O voo que não posso E passo com o peso Do meu talento herdado Entre bugre e mouro Escriba de cantos e prantos Assalto aos poucos Usar realidade Enquanto sondo indecifrável E saiu mais uma vez andante Apenas por saber longe Um paradeiro que de todo Em tudo o completa Davi andante sonhou cometas Esta cidade parece um poema Em qual esquina você pode estar Atrás da orquestra Esse cordão Sentada em alguma janela Pulando no meio da multidão Toda alegria no ar Esperiei de encontrar você No carnaval Segreda manhã Na claridade do dia Enfeita a virtude De estar entre viventes Atenta em respeito Ao pão de ar e ao leite Impingem a alguém o sereno O sublime Sem esforço Um sorriso acontece Serve dos pulmões A forma inteira Exalta uma vez por dia A esfera celeste Jamais se lança Em treva completamente É a força agreste O princípio da queda Em muitos dias Não cabe a vida toda Um dia vem plena Toda a vida inteira É mistério perene Cada um é retalho Do tecido vasto Um fio em cada astro Segreda Também tem a mistério É carnaval Todos fazem varulho Eu gostaria de poder cantar E encontrar E abraçar É você Eu gostaria de poder cantar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto